Música O reconhecimento do país como livre de afitosa com vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal, o que é esperado para o mês de maio do ano que vem, contribuirá para aumentar as exportações de carne suína. Para isso, o MAPA trabalha com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Afitosa e tem como estratégia principal a implantação progressiva e manutenção de zonas livres da doença. Essa campanha já existe há bastante tempo. É uma ação conjunta do MAPA do Brasil com os órgãos estaduais, com os produtores rurais e com as agroindústrias. É um programa muito sério e vem sendo desenvolvido de forma perfeita por todos esses organismos. Por quê? Porque é ele que vai garantir, através de barreiras sanitárias entre os estados e entre os países, os programas de vacinação dos bovinos e o trabalho de transporte de animais dentro dos estados. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido com uma seriedade muito grande e tem sido visto pela Organização Mundial de Saúde Animal como um dos critérios que pode certificar o Brasil e os estados como um país livre de febre afitosa. A gente acredita que hoje ele pode nos trazer de benefício entre 10% e 23% num valor maior para conseguir o preço dessa carne. A carne suína responde por aproximadamente 10% do faturamento geral do varejo alimentício do país. Uma estimativa do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos prevê o crescimento de 2,5% da produção brasileira de carne em 2018. Atualmente, a missão do setor é obter uma produção de alimentos saudáveis e de alta qualidade. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne suína e com uma criação mais adequada, 31% da gordura, 14% da caloria e 10% do colesterol foi reduzida desta carne. Superando a carne bovina e a de frango, a carne suína é a proteína mais produzida e consumida no mundo. Atualmente, é produzida em instalações adequadas com o objetivo de oferecer um produto com mais qualidade e saudável. Então, esse mito da carne suína ser um pouquinho mais gordurosa, mais gorda, isso acabou caindo um pouco. Da década de 70 para frente, a criação de porcos foi modificada. Antigamente, a maior preocupação era ter a banha do porco. Hoje, a partir dessa fase, eles começaram a ter um novo tipo de criação, prezando mais na qualidade da carne e menos gordura. Dá para fazer a substituição? Sim. O que acontece? A carne suína, com essa maneira nova de criação, inspeções sanitárias mais frequentes, ficou uma carne com muito mais qualidade, então, muito mais apta para o consumo e menos gordurosa. Gordura saturada que é o grande problema, principalmente quem tem tendência a doenças cardiovasculares. Essa substituição é possível, sim. É uma carne riquíssima em ferro, riquíssima em seleno, com aminoácidos essenciais biodisponíveis, que atuam no sistema imunológico do organismo, regulação de pressão sanguínea, vitaminas do complexo B quase completas. Então, é uma carne, nutricionalmente falando, muito saudável. O ideal é que o consumo não seja crua e mal passada, seja uma carne sempre cozida, sempre na forma de preparo, acima de 70 graus, aproximadamente, que ela já consegue matar qualquer tipo de patogenia que tenha na carne. Com o objetivo de aumentar e disseminar o consumo da carne suína, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, com o apoio do SEBRAE e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, lançaram a quinta edição da Semana Nacional da Carne Suína. A ação estará presente em 589 lojas, distribuídas em 18 estados brasileiros, durante o período de 26 de setembro a 12 de outubro. A companhia, antes de começar o festival aqui dos suínos, a equipe teve um treinamento específico nos suínos, com preparação com os colaboradores, fazendo os cortes, os cortes especiais, os cortes simples. E nessa preparação, o funcionário já vem apto a explicar ao cliente quais os melhores cortes para poder preparar um prato diferenciado. Nesse período, até o dia 12 de outubro, nós vamos estar com ofertas especiais para poder atender o cliente. Também não é só mostrar para ele a variedade, mas sim tem que ter qualidade e preço. A dona Antônia afirma que é consumidora fiel à carne suína e que durante esta semana de ofertas está compensando manter os estoques. É uma carne saudável, né? É uma carne gostosa. A única coisa que eu gosto, não sou muito de carne, mas a carne suína eu gosto mais. É que todo mundo possa vir aqui e levar uma cartezinha, né? Então, preço bom, porque isso é que é importante. Carne fresca, um precinho bom. Então, tá ótimo.